Olá, vamos apresentar a próxima versão do Plony, Plony 6. Plony é um sistema de gestão de conteúdo de código aberto, escrito em Python, com mais de 20 anos de história. Ele é desenvolvido e mantido por uma comunidade global, bastante ativa e amigável, a comunidade Plony. E ele é protegido pela Fundação Plony, uma organização sem fins lucrativos com série nos Estados Unidos. Toda a propriedade intelectual, todo o código desenvolvido pela comunidade Plony é de propriedade da Fundação Plony. O Plony tem um histórico de segurança invejável entre as opções de sistemas de gestão de conteúdo, sejam proprietários ou open source. Desde o princípio nós temos um foco em acessibilidade e usabilidade, e essa é uma das razões de vários sites governamentais terem escolhido o Plony ao longo dos anos. O Plony nasceu com suporte a vários idiomas, hoje ele é traduzido para mais de 40 idiomas e, numa instalação padrão do Plony, você já tem o suporte multilinguas. Então você pode manter um site em português, espanhol e inglês dentro da mesma instalação. Além disso, o Plony hoje suporta o conceito de Headless CMS, que permite que você construa um front-end novo, toda uma experiência de usuário nova, usando apenas a API pública do CMS. E o Plony, ele suporta as versões mais recentes da linguagem Python. Experiência de uso do Plony sempre foi um dos nossos pontos fortes. Para a versão 6, nós teremos duas opções de interface. A interface padrão e a interface clássica. A interface padrão, que nós internamente chamamos de Volto, ela é uma interface moderna, desenvolvida do zero, pensando na experiência de uso dos editores de conteúdo e também dos administradores de sites. Ela possui um sistema de design, um design system chamado Quanta, que ajuda você a criar novos exemplos de interação. Além disso, todas as páginas do Plony, elas suportam agora o mecanismo de blocos, que permite editar como essa página vai ser exibida de maneira independente uma da outra. Então, numa página você pode ter várias imagens, em outra você pode ter apenas uma listagem de conteúdo. Isso permite maior flexibilidade de apresentação da sua informação. Além disso, como essa nova interface é desenvolvida em React, isso traz para o mundo Plony todo o ecossistema JavaScript e React. Então, todos aqueles plugins, add-ons que você pode usar em React, você pode usar agora com o Plony. E ele também facilita a curva de aprendizado para novos desenvolvedores. O Plony te oferece isso graças à sua API REST, que é extremamente bem documentado e, portanto, você pode trazer desenvolvedores especializados em front-end apenas para montar a experiência visual dos seus sites. Aqui tem um exemplo da nova interface de edição do Plony, usando Convolto. Como vocês podem ver, você tem a opção de adicionar uma imagem, uma listagem de conteúdo, vídeo, informações até de sistema. Esse daqui é o exemplo que nós temos no site de demonstração do Plony. e você pode aumentar esse número de blocos conforme sua necessidade. Além disso, o Plony traz uma versão atualizada da sua interface atual, da interface do Plony 5. Essa versão nós vamos chamar de versão clássica. Ela é baseada no Bootstrap 5, que está nas fases finais de beta. e ela provê uma reescrita completa dos nossos sistemas de template e do tema Barceloneta. Isso permite agora que você use SCSS e SAS como pré-processamento de CSS. Além disso, nós oferecemos um sistema para você customizar, para você modificar os ícones padrão da instalação do Plony através da interface de usuário. Todo JavaScript que vem nesse tema é compatível com a especificação ES6. Então, é um JavaScript moderno, aceito pela maior parte dos navegadores. Além disso, o Bootstrap 5 te oferece suporte de longo prazo. Então, essa versão do Bootstrap vai ser mantida e suportada pelo menos cinco anos. E nas nossas implementações iniciais de sites usando essa versão clássica, temos a indicação que ele é muito mais rápido que a versão com Plony 5. Aqui tem um exemplo, vocês já devem conhecer. Na esquerda, nós temos a barra de ferramentas do Plony. E aqui tem uma interface de edição. Além disso, instalação. Nós estamos trabalhando para simplificar a instalação. Então, a maneira recomendada para você fazer, para você testar o Plony hoje, é usando imagens Docker. Mas isso também permite você usar a imagem padrão do Plony como base, instalar seus próprios add-ons ou fazer suas próprias configurações. e fazer o deploy dessa imagem para a plataforma de nuvem, seja Amazon, DigitalOcean, Linode, Google, Microsoft e qualquer outra opção que você tenha. Além disso, nós temos toda uma coleção de playbooks para a Ancibo que permite a automação dessas instalações de uma maneira estável e replicável. e nós estamos implementando um novo instalador que vai fazer a instalação ser trivial para back-end e front-end. Lembrando, o back-end do Plony é a API e para a versão 6 do front-end vai ser essa aplicação React. E a instalação do servidor Plony vai ser baseada em PIP. Nós vamos manter ainda a compatibilidade com o Buildout, mas quem conhece o mundo Python sabe que PIP é o padrão de instalação no momento. Além disso, você já pode conhecer o Plony. Visite 6.demo.plony.org. Essa é a instância de demonstração da versão Plony usando o front-end React, usando o Volto. ou você também pode visitar 6-classic.demo.plony.org que é a versão de demonstração do Plony 6 usando o front-end clássico e aqui ainda com suporte multilingue. Gostaríamos que vocês acompanhassem mais, a mais informações no Plony.org, nos visitassem, o Plony CMS, o nosso canal no YouTube, assinem, cliquem no sininho e sigam-nos no Twitter e no GitHub.